É... Agora eu pensei que eu tava... Eu pensei que eu tava... Apenas a mão... Eu sim... Já tá, já tá? Já... Só pra você tirar um espelho na bolsa... É, não é? Bom, o que a gente vai cantar, Jurem? O pessoal tá cozinhando mais animado que aqui Todo o céu se organiza Vai abrir os céus do mar O Cristo já Nos auxilia Para a vida Nossa Bom, nós já nos Pedimos ao brilho de Nossas próprias mãos Sentimentos Triunfantes Votam na lua E então Pouco Pouco Com o vento me preparar Pra ser eu te acertar E vencido a sua arte, o amor, tentabilidade E eu desejo apenas amar E todo o ar, e até nos cantinar Como a luz vem pra esclarecer Em tudo o Senhor, cada alma vai glorificar Como o tempo me preparará Pra ser meu dia sem dar E vencido a sua arte, o amor, tentabilidade E eu desejo apenas amar E todo o ar, e até nos cantinar Como a luz vem pra esclarecer Em tudo o Senhor, cada alma vai glorificar E eu desejo apenas amar E todo o ar, e até nos cantinar Como a luz vem pra esclarecer Em tudo o Senhor, cada alma vai glorificar O Senhor, cada alma vai glorificar